Essa história, imagina, a pessoa tá foragida da polícia, e aí começa a postar foto em um monte de lugar. A polícia tá procurando o cara, e o cara manda lá no Instagram onde ele tá. Gente, gente, a justiça para foragido, e ontem ele foi preso durante um show em São Paulo, de acordo com a polícia federal. Ele, o desavisado, é um dos alvos da Operação Sol Nascente, que investiga uma organização criminosa interestadual de tráfico de drogas, de lavagem de dinheiro, de roubos, uma empresinha do crime, viu? Os detalhes dessa prisão com a nossa querida Anny Gomes. Anny. Pois é, a gente chega agora trazendo mais informações direto aqui da sede da Polícia Federal pra contar a história desse homem foragido da justiça paraibana, mas que foi preso num show de forró em São Paulo. Show que começou na noite do último sábado, já era madrugada do domingo, quando o homem, que tem as iniciais JRP, foi identificado, foi localizado pelos agentes da Polícia Federal, e foi preso. Em nota, a polícia disse que esse homem era um traficante de drogas e ligado a uma organização criminosa que foi alvo recentemente numa das operações da Polícia Federal. A Operação Sol Nascente, que expediu e está aí em cumprimento de 38 mandados, todos expedidos lá pela vara de entorpecentes de Campina Grande. Aliás, não só a Operação Sol Nascente aconteceu aqui na Paraíba, mas também nos estados de Pernambuco, Amazonas, Santa Catarina e também aqui no estado vizinho do Rio Grande do Norte. Então, cumprimento de 38 mandados, todos expedidos lá por Campina Grande, sendo 23 mandados de prisão, um deles cumprido aí com a prisão desse homem, e 30 mandados de busca e apreensão. Essa Operação Sol Nascente, ela é uma grande operação para combater aí uma organização criminosa de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro. A justiça determinou aí o bloqueio de mais de 170 contas bancárias. E esse homem, preso aí nesse fim de semana, chegava a esbanjar uma boa vida nas redes sociais. Então, carros de luxo, festas, muito dinheiro aí, proporcional ao crime do tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e em outros crimes que estão sendo apontados pela Polícia Federal. A informação repassada pela polícia é de que esse homem foi encaminhado para o sistema penal lá de São Paulo e deve passar, provavelmente, ainda hoje, por audiência de custódia. Portanto, a gente segue acompanhando e qualquer nova informação repassada pela Polícia Federal, a gente traz atualização aqui na nossa programação, viu? Volto contigo, Flávio. Obrigado, Ani Gomes. Obrigado, Ani. A gente trouxe a informação no momento em que ela aconteceu, quando foi deflagrada essa Operação Sol Nascente aqui em João Pessoa. A gente trouxe a informação para você. Agora, o cara é procurado pela polícia. Você sabe que muitos bandidos são pegos pela vaidade. É, ficam ostentando, mostrando fotos de carro, de lugares, de viagens e tal. Mal sabem eles que a polícia está monitorando tudo. Que burro desejo pra ele. Vou te falar, é bobo, né? É bobo, burro, burro. É, aí a polícia, é claro. Gente, vocês não têm ideia do quão avançada é a tecnologia da polícia em relação a redes sociais, a quando a pessoa manda mensagem. Todos aqueles que estão sob investigação são ouvidos, são perseguidos. Enfim, é muito importante esse trabalho da polícia. E vai dizer que esse desavisado não sabia? Ô, gente, gente, tadinho, que inocente, né? Eu sempre digo, alguns desses criminosos são pegos pela vaidade, porque começam a roubar muito dinheiro e aí começam a ostentar. Aí, meu amigo, já era. A polícia vai e pega mesmo. Vai lá. Lá em São Paulo, achando que não ia acontecer nada, a polícia foi lá e pegou. Agora está lá no cantinho do pensamento também. É importante a gente mostrar que tem muita gente que fica subestimando o trabalho da polícia. Mal sabem eles que a polícia está, ó, de olho, está de olho. Vamos falar em polícia, vamos falar aqui mais, ó. Olha só, as polícias civil e...